Fala pessoal do canal, comigo pelo Brasil, Rio Pelotas. Estou em cima da ponte, aqui é o Rio Pelotas. Essa ponte tem uma extensão de 250 metros, e esse é o Rio de Vida dos Estados, Santa Catarina, e o Rio Grande do Sul. E aí, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá